Fala rapaziada, mais um dia, mais um treino, outra pick week pra vocês, hoje treininho de costas, finaleira, volume um pouco mais baixo, só que intensidade estourando a tampa como sempre. Mandar delay aqui com lesão, chibas, mandar aquele treino de costas pra ficar largo atrás e rasgado, certo? Bom, pra quem não sabe aí, tá tendo a série toda semana aqui, o treino com essas lendas, então, pra quem ainda não se inscreveu, vê aí se tá inscrito ou não, se inscreve, curte, comenta. E bora que hoje treino, vai ser poucas, vai ser altas intensidades, altas cargas e mais sério, muito menos papo, bora. E eu omitava poucas palavras, bora. Gostei, gostei. Eu queria começar com aquela cat shrug, sabe? Essa daqui, essa daqui que a mina tá fazendo. E esse tríceps aqui? Sinistro, o tríceps dele é muito bom, meu. Esse movimento, ele é bem legal. Tão uma galera agora falando dele aqui no Brasil, mas eu já conheço ele há 200 anos. Peak Week, eu tô querendo tacar nessa vez mais porrada e menos volume de treino. Nos últimos dias eu tava meio fatigado, não sei explicar, tava meio cansado da minha musculatura. Aí eu quero chegar lisinho pra esse, assim. E quando eu treino com carga, eu não fico mal. Só quando eu mantenho um volume muito alto com todas muito pra cima da palha. Precisa entender o timing do seu físico, né? Tem que ter o feeling do seu físico. Como era uma primeira preparação, não tinha como você saber, né? O mais importante agora é focar nos movimentos que vão trazer algum tipo de aprimoramento. Você viu que no Carbup vai enchendo onde a gente trabalha. Por isso que a gente escolheu aqui esse exercício. Eu gosto mais de chamar de adução de escápulas, tá? Adução horizontal de escápulas. O nome mesmo é Kelso Shrug. Nome meio chato de falar. Então a gente fala retração de escápula ou adução de escápula e já era. Galera, o objetivo aqui é trabalhar trapézio específico, tá? É o movimento somente da escápula. O homeboy de vem também e é um exercício interessante. Porque como trabalha bem essa parte central, e ele é um Classic Physique. Então a gente precisa de detalhamento porque no duplo bíceps destaca bastante. O pessoal acha às vezes que o trapézio é só aqui em cima, né? É, o trapézio ele é enorme. Ele vem desde aqui de baixo. Ele vem desde aqui de baixo. É um T aqui, né? Ele vem aqui, né? Ele vem até aqui embaixo. Então... O disco é a parte que tá meio carente. É. Sem espessura. Pande, é. Falta espessura, né? Falta espessura. E na minha categoria, quando eles armam, pra mim é o desenho mais bonito da dorsal. Porque ela forma um T. E aí vem encaixando o homeboy. Bom, como ele falou, aqui são séries preparatórias. É um exercício que ele conhece, sabe executar muito bem, mas não tá sempre na rotina dele. Então ele tá reconhecendo pra colocar a carga mesmo de trabalho, que provavelmente será uma única série válida. Que é por conta desse contexto que ele falou. Aqui a gente não quer ficar desgastando o físico. A gente quer trazer o trabalho, trazer a sinalização e isso só. Porque ele já tá muito depletado. E a gente precisa cuidar pra que o ambiente não fique catabólico, tá? Fique um ambiente... Ele tem que ser catabólico, mas pensando em perda de gordura e não catabólico em termos de perda de massa muscular. Que é o que acontece quando a gente tá num déficit calórico muito prolongado e treina demais. Então por isso que o volume hoje vai ser baixo. E ele também não dormiu bem hoje. Então, tudo isso conta na hora da gente planejar o treino. Aqui a gente vai fazer como se fosse aquele dia que a gente fez perna, né? Só pra mandar estímulo ou é a série valendo aqui? Eu quero uma série pesada. Vamos aumentar. Mas... Aí o volume, quantos de trabalho vão ser, vai ser com você. Tá. Tá de boa ainda. É, eu imaginei. Você acha que quanto a mais? Mano... Quinze? Pode ser. Vamos, quinze. É, rapaz, a remadinha não dá pra nada. É o top usando as drogas de trás. Não, essa daqui... Pô, nova, remada, que que caralho, velho. Remada tradicional. E na verdade, nas academias a gente tá vendo cada vez menos a remada no cabo, né? Uff! 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 Tá sentindo ainda, né? Tá. Agora vai ser a boa. 100kg vai ser. Mantenha, a escápula tá indo bem. 6x8, tá? Não deixe de ativar ela. Espero não passar de 8. Uff! 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 Não sei, é isso que eu só comi uma vez hoje ainda. Quando a gente te viu na outra semana, eu falei, caraca, deputou demais. Eu acho que faz sentido fazer uma escadinha de carbo só mais perto. Eu manteria a desidratação, mas eu não abaixaria o carboidrato. Se for, ele não vai manter baixo muito tempo, vai abaixar pra já começar a subir. Se abaixar um dia, só pra apurar mais, já tá bom. É só pra isso, só pra isso. E fazer uma manipulação de água e sódio só, né? É importante também, porque precisa deixar o organismo sensível pras manobras. Isso o pessoal esquece muito. Não sei se eu vou chegar até a falha, mas eu vou mandar mais uma aqui. Você fez seis completas, oito faltando uns quatro dedos e a última foi parcial. Mas foi uma baita série, dá pra repetir. Tá no começo do treino, se tivesse mais pro final, eu falaria pra você fazer um backoff. Mas não precisa, não. É uma remada que você se sente confortável, aproveita. Mais, tem mais, hein? Tem mais. O mais importante é isso, é não estragar o padrão do movimento. A galera começa de pé e vai deitando, aí você muda toda a época. Acabou. O movimento dele é bem corriginado, né? Não precisa. Aumenta, aumenta. É. Mais vinte? Vinte ou quinze? Mais vinte? Mais vinte? Vamos cholesterol. Como ele tá? Olha! Não! Olha! 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 Vamos subir! Comente! Deixa a voz! Tá vendo? Esse tem um perfil assim, gente. Olha que legal. Interessante se faz essa coisa. Aí a gente joga uma tensão de cabo também mais constante. Vamos ver a carga, né? Aqui, assim, no final das contas, o cara que ele não é fusão no meio do bodybuild, ele já entendeu que o game é de todo mundo. Quer que a série? Quero, poxa! Deixa eu dar um dois, deixa eu dar um dois. Conceita, conceita. Vai entrar na série. Não soltou, velho. Tava aqui já. Foi bem demais, sem nem o que falar. Bem demais, excelente. Na verdade, eu vou até ver se eu providencio um outro strap, porque quando a gente coloca os caras nessa máquina, o strap não enrola aqui, cara. Só tem ângulo, não faz bom. Aqui não estoura. Nessa prep, ele tá com aquela impressão de um músculo empurrando a pele. Sim, sim. Nessa prep tá... Falando aqui que nessa prep, seu músculo tá empurrando a pele. Na outra eu tava... Meu, se eu tô depletado na mente, eu fico depletado no corpo. É doideira. Não sei explicar. Nem vem pump, nem vem nada. Ah, mas é que também a questão nutricional... Não, mas a ingestão calórica tá semelhante ainda. Eu tava com 3.000, 3.500. Eu tô ainda nisso. Então, mas é o seguinte, é um intervalo de só duas semanas e teve alguns dias que você comeu mais solto. Sim. Então, querendo ou não, mesmo que a quantidade calórica agora seja parecida com a outra, você vem de um contexto diferente. Primeiro que você fez um carb up, depois você teve dias comendo mais, comendo livre, e aí você voltou pra dieta. Então, querendo ou não, você teve ali uns 5 dias comendo bem. Então, se a gente pegar num longo prazo, ainda não deu tempo de depletar muito. Então, essas calorias extras que você ingeriu fora, ao descanso, te deram uma condição metabólica mais favorável e também menos compromisso, tá de férias à faculdade. Tudo isso conta. Galera, a gente não explicou muito, mas vamos lá. Todos os movimentos que ele fez visaram ali trabalhar detalhamento das dorsais, tá? Então, o primeiro foi aquele encolhimento pra trabalho de trapézio, parte de miolo de costas e a sequência dos outros movimentos também, tá? Todos eles visaram detalhar as costas. Vocês viram que ele ativou bastante a escápula em todos os movimentos. E agora a gente tá vindo pra um posterior de ombro isolado pra complementar o trabalho. O posterior é um músculo que atua bastante nos movimentos de costas. Então, o treino todo foi focado nisso hoje. Então, se você precisa detalhar a sua dorsal, você pode copiar esses movimentos aqui. Tenho certeza que, no final do treino, você vai estar sentindo exatamente o que eu tô falando. Aonde que eu consigo mais conteúdo como esse? Aqui no canal da Soldiers. Ah, e falar em Soldiers, né? É que nós estamos inscritos muito hoje. É, eu e Cebola, a gente veio com essa aqui. Vai que é a Soldiers dourada. Essa aqui de degradê sensacional. Galera, encontra tudo lá no site da Soldiers. Entra lá, tem todas as camisetas. Tem também as coqueteleiras que vocês veem a gente bebendo aqui o tempo todo. E os suplementos. Coqueteleira que não fica cheiro e nem retrogosto. Aquele gostinho residual. Não fica cheiro, pai. Confia. Se ficar, eu mando o Pix de volta. Tá vendo? Aí sim. Mas não fica mesmo, galera. De verdade. E não esquece também do cupom SEUBOLINHA ou cupom AMADOR. Você vai ter o seu 5% de desconto. E ajuda a gente também, né galera? A gente traz pra vocês. Vocês também ajudam a gente. Tá tudo certo. Foda. Porra. E ali, o ovo. Ali, ó. O corpo também, ó. O corpo também, ó. O cuda, ó. Ela respira pelo bagulho. Qual que é a coisa que ele tá fazendo em casa? Aí, ajuste do corpo dele no banco. Ele prefere assim. Ele não é um cara tão alto também. Então, a altura dele já é compatível com o ângulo do aparelho. Bom, rapaziada. Mais um treininho. Hoje foi sincero. Foi intensidade no talo. Essa última semana vai ser só assim. Vou prezar muito mais pela carga de novo. E você que tá querendo acompanhar de perto a Peak Week dos Deuses. Usa o meu console bolinha na soldiers e manda um comprovante lá que eu vou estar te adicionando. Esse fim de semana agora, dia 28 de setembro, eu vou estar competindo na Imba. Lá no Santo Amaro. Federação Natural. Vou estar subindo na Menz e na Classic Zeek. E espero conseguir trazer um caneco pra casa. Ou uma boa colocção. Ou o meu melhor shape. O meu melhor shape vai vir. Só tenho certeza. Mas de resto aqui, agradecer. Lesão, mais um treino. Boa finaleira aí. Vamos pra cima. E a sua melhor versão você vai trazer. Agora o caneco a gente tá na esperança. Estamos na esperança. Estregando os dedos. Se ganhar vai ser as regras, hein? Uma apostinha? Uma apostinha? Qual que é a aposta? Não sei. Quer apostar que eu vou perder ou que eu vou ganhar? Não sei. Quem vai apostar que eu vou perder aqui? Você vai ganhar. 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 A questão é overar ou não. Ah, tem que ganhar primeiro o outro. Com um passe de cada vez. Pé no chão. Pé no chão. Mais uma apostinha valendo um jantar. Uma ref livre. Que a gente tá apostando com todo mundo. É? Qual que é? Não sei. Com o Gordelas a gente falou de comida, né? Foi, foi. Mas eu não lembro se se concretizou. O Tiba falou que se o Gordelas... Que vai crescer esses cinco quilos em um mês. Em outubro. Ele vai ganhar um jantar no Tiba. Pra ganhar cinco quilos de novo. Boa, rapaziada. É isso. Preparaçãozinha agora. Peak Week. Modo caveiro aqui. Modo caverna. Faca na cebola. E é isso. Desidratação vem. E acompanha lá no meu Insta. No Insta da Soldier. De todo mundo. Tamo junto. De todo mundo.